Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte e Casa do Pernil. Seja bem-vindo a mais um Giro Social, que traz os melhores eventos de Sorocaba. E você, confere comigo. Posse de Cecília Godinho como presidente do Rotary Clube de Sorocaba Arte Nossa Inovação. Cecília, assume hoje a presidência do Rotary Clube Arte Nossa Inovação de Sorocaba, é claro. Cecília, conte uma coisa para nós. É difícil para você assumir essa presidência? Como toda presidência, é um desafio novo, um grande desafio. Mas, com certeza, a equipe é muito boa, nós já temos um trabalho maravilhoso. Com certeza, nós continuaremos segurando o nível de trabalho, segurando empenhos, projetos. Eu acredito que com o apoio do clube será mais tranquilo. Cecília, quais são as entidades que o Rotary Clube Arte Sorocaba Arte Nossa Inovação atendem? São várias. Tem o asilo São Vicente de Paulo, tem a associação Arca, que trabalha com pessoas deficientes, mentais, físicas. Inúmeras, tem a criança feliz, tem inúmeras entidades. Música 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 Aniversário de Jorge Afeixe. Música Música Tchau. Tchau. Jantar dançante, noite italiana no Clube União Recreativo. Agradou a todos. Que tenham outros mais. E terá. Tchau. Arraiá do Israel. Muita corquição, brincadeiras e comidas típicas. Até uma quadrilha improvisada com os convidados teve. A fonte quebrou. É mentira. Muita corquição, brincadeiras e comidas típicas. 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 Feijoada no Sindicato dos Comerciários. Atenção do Sindicato dos Comerciários. Feijoada da Escola de Samba 28 de setembro, animadíssima, muito samba e pagode. A comunidade já está se preparando para o Carnaval 2019. Atenção do Sindicato dos Comerciários. 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 Com bebida e sobremesa. Reservas do Sindicato dos Comerciários. Reservas na Secretaria do Sindicato dos Comerciários. Atenção 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 do Sindicato dos Comerciários. Para vocês, você quer ver mais fotos dos eventos que estivemos? Acesse programaintegraçãodigital.blogspot.com.br E você, quer que seu evento seja anunciado e registrado por nós? Basta entrar em contato com a gente. Cabelo e maquiagem, Júnior Ferrari e Gabi, do Espaço Pelo e Pelo. Humberto Silveira, da Plata, nos presentes, que me veste. Obrigada, meninos. Nos vemos no próximo programa Giro Social, da TV Regional, é claro. Um beijo. Tchau, tchau. Programa Giro Social. Um oferecimento. G-Limp Produtos de Limpeza. Matrix Imagem Digital. Confiante Macroviário. A expressão forte no transporte. E Casa do Pernil.